Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos conversar sobre a segurança bancária. A gente teve uma reunião com a Fenaban no dia de ontem, nessa reunião foi discutido o projeto piloto de segurança bancária, foi discutido o local onde nós vamos realizar esse projeto, as propostas e a gente vai testar um pouco nesse local essas propostas para que depois elas possam ser implementadas no Brasil inteiro. Para conversar sobre segurança bancária, nós estamos aqui com o companheiro Francisco Chagas, que é vereador aqui na cidade de São Paulo, que também foi uma das pessoas que possibilitou toda uma vez, junto com o sindicato, toda uma luta para a implementação das portas de segurança aqui em São Paulo, para que o Itaú não retirasse as portas de segurança, que esse ano tinha, o Itaú teve uma iniciativa de começar a retirar as portas de segurança desde o ano passado e a gente fez toda uma luta e teve todo o apoio do nosso companheiro aqui, vereador Chagas. Boa noite, Chagas. Obrigada pela presença. Boa noite, Juvândia. Satisfação estar aqui com você, com todos aqueles que nos acompanham. Obrigada. E a gente vai começar primeiro vendo um vídeo, um VT, depois a gente retoma e já vamos ao debate. O aumento dos casos de ataques a bancos só reforçam a preocupação dos bancários em relação à segurança. Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional dos Vigilantes e pela Contraficute, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, mostra crescimento de 50,48% no número de ocorrências, totalizando 1.261 registros somente no primeiro semestre de 2012. Desse montante, 377 foram assaltos e 884 arrombamentos de agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos. Esse número é superior ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 838 casos, sendo 301 assaltos e 537 arrombamentos. No ranking, São Paulo é o estado que lidera, com 289 ataques. Em segundo, aparece Minas Gerais, com 165, seguido por Santa Catarina, com 126. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, conversando com o vereador Francisco Chagas sobre a segurança bancária. E, é claro, falar de segurança bancária não dava deixar de falar do problema de segurança que a gente está aqui no estado de São Paulo, né, Chagas? Segurança pública, com certeza. Que a gente está vivendo aí, com toque de recolher, né? Na verdade, eu acho que nós temos que olhar isso de maneira bastante ampla. Mas ainda sobre essa questão da segurança bancária, Juvândia, vamos nos recordar que a nossa iniciativa primeira, quando da aprovação do projeto de lei 9 de 2008, e, aliás, motivado aqui pelo sindicato e pela percepção de que havia a necessidade de tomar uma atitude é que, naquele momento, havia sido aprovado uma lei na Câmara Municipal de São Paulo que proibia qualquer porta de segurança. Quer dizer, e havia uma grita mostrando os dados que vocês acabaram de apresentar que a segurança ou a insegurança era muito grande e as sequelas com morte e tudo mais eram muito graves junto à categoria, seja os bancários, seja os próprios seguranças das agências. Então, nós aprovamos a lei, o projeto foi vetado e ela começou a tramitar. E retomamos novamente o debate... Vetado pelo Kassab, né? Exatamente. Vetado pelo atual prefeito Gilberto Kassab, inclusive depois do entendimento de que não haveria veto, porque havia um reconhecimento, reconhecimento, aliás, o reconhecimento não só dos bancários, da população... Foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores. Exatamente. Na época, só para pontuar, nós procuramos o vereador Chagas para reverter aquele projeto de lei que estava, na verdade, mandando retirar todas as portas e proibindo de estar lá onde tinha, que era um absurdo, porque os bancários, na verdade, estavam super inseguros. E o argumento era assim, de que criaria ou criava constrangimento à população. E os dados que vocês nos disseram que era o contrário, quer dizer, criava constrangimento o fato de estar escancarado, né? É, na verdade, é uma questão de preservar a vida, né? A porta de segurança pode causar algum constrangimento, mas quando a população é devidamente esclarecida, ela sabe que é um, digamos assim, um mal necessário, ou uma, não sei nem se é um mal a palavra correta, mas pode ter algum constrangimento, mas é necessário, porque aí ele vai ajudar a preservar a vida. E os dados que a gente tem, Chagas, é que realmente onde, a experiência que a gente tem é que quando a gente se coloca a porta de segurança, reduz a criminalidade, porque ela é um item, não é, ela não resolve todos os problemas, não vai impedir, de fato, o assalto. Claro, claro. Mas ela é um item que retarda a ação dos bandidos, e, portanto, dificulta e, portanto, ela ajuda a reduzir. A gente tem uma agência aqui próxima do sindicato que foi assaltada três vezes, em menos de dois meses, não tinha porta de segurança, e quando colocou, o sindicato fez toda uma luta para instalar as portas, quando colocou, desde então, a agência nunca mais foi assaltada. Tem mais de, deve ter uns dois anos isso. E foram esses os argumentos que nós usamos, inclusive em contato aqui com vocês, porque o argumento do vereador, na época, o vereador Douto Silvano, para proibir, era de que criaria constrangimento no acesso, na entrada, não sei o que lá e tal. O problema é que, na sociedade moderna, sei que todo mundo tem pressa. O problema é que a gente precisa ter mais pressa para viver, né? Claro. E não ter pressa para sofrer um dano, um assalto, quer dizer, uma situação de insegurança. E isso eu acho que convenceu a Câmara de tal forma que até o próprio vereador Douto Silvano acabou sendo, subscrevendo o nosso projeto de lei. Acabou se convencendo. Engraçado isso. Aliás, isso é bom, muito bom. E a gente vê, por exemplo, os aeroportos. Todo mundo sabe que vai passar no aeroporto e vai ter que passar lá na esteira, vai colocar as coisas, às vezes tira o cinto, tira o sapato. E não vejo ninguém reclamar. As pessoas sabem disso. É verdade, é verdade. Tem consciência da importância. Você vai entrar no avião, de repente você chega lá, tem um louco no avião armado, com faca, sei lá. Você quer preservar a sua vida. Você está lá em cima, não tem para onde correr. Se você fizer a explicação, mostrar os dados, os clientes se convencem. Porque a gente fez ainda um debate na rua, nós entrevistamos pessoas nas ruas. Mesmo quem não gosta das portas, fala assim, bom, mas eu também não estou convencido que vou ficar seguro se eu entrar na agência sem as portas. Então, quando há um pouco de conversa, a pessoa se convence. Então, com campanhas, as pessoas se convencem. E a gente vê os dados. Por exemplo, falando dos dados, esse ano, só no primeiro semestre, um dado que está desatualizado, porque fala só do primeiro semestre, já aconteceram 27 mortes, por causa de assalto a agências ou saídinhas de banco. Um crescimento aí, em relação ao primeiro semestre do ano passado, e também que São Paulo, dessas 27 mortes, seis foram em São Paulo. Seis em São Paulo. Seis em São Paulo. E que é uma coisa assim, você tem que tomar medidas, e é preocupado, preocupados com isso, que a gente tem pautado em várias campanhas salariais a discussão da segurança bancária, pedido ajuda dos municípios, dos vereadores, como aconteceu aqui em São Paulo. Só, essas mortes dizem respeito mais a bancários, seguranças, tão somente, ou ele envolve também o cidadão, o cliente da agência? Também. Também, né? Eu não estou com esses dados aqui, mas a gente já deu as informações. Isso envolve cliente, envolve vigilante, e envolve bancário. E às vezes bancários, primeiro, a gente teve caso aqui recente de uma bancária, que na verdade, que não chegou a óbito, mas ficou com sequelas, né? Ficou no hospital um tempão, né? E com sequelas. Então, aqui a gente está falando de mortes, né? O que mostra que o assunto não é um assunto corporativo, é um assunto da sociedade. Com certeza, é um assunto da sociedade. É um assunto que atinge diretamente a categoria bancária, o vigilante, mas atinge todo cidadão, cidadã que vai utilizar a agência. Esse é o ponto, que eu acho que sensibiliza, vamos dizer assim, todos de maneira universal, e por isso que a Câmara, naquele momento, percebeu isso, e votou por unanimidade. Sim, nesse caso, já nesse ano também, ajuda o debate que foi feito, que vocês promoveram na Câmara de Vereadores, aquela audiência pública sobre segurança bancária também foi muito importante para que o Itaú se convencesse a não retirar as portas e a retomar, recolocar em algumas agências que eles tinham retirado. Isso também foi uma coisa, foi uma ação muito importante, né? Porque senão, provavelmente todas as agências ou grande parte das agências do Itaú já estariam sem portas de segurança. E a mobilização que aqui, que você, a diretoria, o pessoal do sindicato fez, naquele momento, foi importante porque não leva a Câmara, quem acompanha o movimento da Câmara, a pensar que é uma ideia estapafúrdia de um vereador que quer criar uma polêmica sobre determinado assunto. vocês foram lá com dados, com estatística, com comprovações, né? E nós tínhamos, inclusive, por oportunidade da elaboração do projeto de lei, inúmeros dados técnicos. É claro, que do ponto de vista, pelo que eu entendi, da própria Fibra Banha, eles reconhecem a necessidade, eles reconhecem. Agora, eles encontram dificuldades de agir no sentido de adaptar adequadamente as agências ou essas unidades as condições necessárias. Por exemplo, tem tecnologia, eu fui atrás, tem a tecnologia para impedir constrangimento. Pelo menos, é isso que nós descobrimos durante o debate, está certo? Ah, não, mas então o cara vai passar e tem um marca passo, tem, sei lá, uma prótese. Não, tem tecnologia que não... É diferente. E esse, por exemplo, é um problema das portas. Às vezes, é o problema na manutenção. Na manutenção. Ou seja, ou quando a tecnologia está um pouco... Defasada. Defasada. Você tem equipamentos e tem... Você tem que ter uma manutenção também porque senão qualquer coisa a porta vai travar. Pode travar. Entendeu? Aí é que a necessidade que é uma coisa que a gente fala, tem que investir mais em segurança porque você tem que ter uma manutenção contínua das portas. Não basta colocar as portas de segurança, instalar as portas de segurança, mas também tem que fazer um processo de manutenção e de atualização do equipamento porque muita coisa nova vai saindo. Treinamento do pessoal que acompanha. Tudo isso é importante. Isso aí, na verdade, começa na contratação das empresas. Porque, às vezes, os bancos acabam contratando empresas que não têm compromisso, que não, enfim, não dão as condições devidas para os funcionários. Isso é um problema também que a gente destaca aí e que a organização dos vigilantes destaca. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente continua já falando do projeto piloto da discussão que nós tivemos ontem na FibraBank. Desde janeiro deste ano, os bancários contam com o novo site do sindicato. Entre as novidades, está a criação de uma página exclusiva para vídeos, onde é possível visualizar todas as reportagens realizadas pela equipe da TVB, a TV dos bancários. Para acessar os vídeos, é bastante simples. Basta clicar no ícone vídeos, localizado no canto superior direito do site. Na tela, sempre aparecerá o vídeo em destaque. Clicando na aba Momento Bancário, você terá acesso ao arquivo dos programas, disponibilizados logo após a exibição. O Momento Bancário em Debate é um programa de web TV, transmitido ao vivo todas as quintas, às 20 horas. Na parte inferior da página, você tem acesso aos principais vídeos em destaque. E nestas duas abas, também podemos conferir os vídeos mais recentes e os mais vistos. Você também poderá compartilhar nas redes sociais os programas e reportagens da TVB, clicando nos ícones localizados no canto direito dos vídeos, por meio do Facebook, Twitter e pelo Sharing, no qual é possível copiar o link do vídeo escolhido e disponibilizá-lo para outras pessoas. Na home do site, você também encontrará um vídeo em destaque. Basta clicar para assisti-lo e para acompanhar em tela cheia, basta clicar aqui. Assista, compartilhe, sugira, comente. Estamos de volta no Momento Bancário em Debate, falando sobre segurança bancária. Hoje com a presença do vereador Francisco Chagas. A gente estava falando aqui da questão da segurança bancária e nós, na campanha salarial desse ano, na nossa campanha nacional, Chagas, a gente conseguiu um compromisso de fazer esse projeto piloto. Foi uma conquista da campanha e também, eu acho que, resultado de todas essas lutas, das mobilizações com o município, com os vereadores, das leis que foram aprovadas também nos municípios, em vários municípios, das discussões públicas. E aí, nós, terminou a campanha, ficamos de fazer essa reunião que aconteceu ontem para discutir onde é que vai ser esse projeto piloto, porque a ideia era pegar um município, implementar já algumas das propostas que nós vínhamos discutindo nessa comissão de segurança, na mesa de negociação e depois ir acompanhando, né? Mensalmente, né? E no período de, talvez, um ano, a gente vê os resultados. Olha, compara com o período anterior, vê se reduziu o mesmo número de assaltos, o quão eficiente foram aquelas medidas e se foram eficientes, nós queremos que implementem no Brasil inteiro. Acho que isso é um grande avanço dessa mobilização toda que a gente fez, que você, por exemplo, nos ajudou a fazer, né? E aí, então, ontem na negociação, os bancos chegaram e apresentaram uma proposta e nós também levamos uma proposta. Perfeito. E tem três pontos de consenso entre a proposta deles e a nossa, né? Que são, para a gente, pontos importantíssimos, como a porta de segurança. Perfeito. Então, o local que eles estão indicando é Recife. Recife. Nós também sugerimos que incluísse Olinda e Jaboatão, que é da Grande Recife. Na Grande Recife, é. Isso eles vão responder na próxima reunião. Eles querem fazer só em agências bancárias. Nós também fizemos uma discussão que incluísse postos de atendimento, os PABs. Porque, por exemplo, Recife mesmo, nós levamos alguns dados de PABs que esse ano aconteceu assalto e teve morte. Entendi. Por exemplo, um PAB fica no hospital lá em Recife. Portanto, a necessidade de a gente também fazer em PAB. Porque, claro, pode ter PAB, eles falam, tem PAB que está em local militar, enfim, tem já uma segurança. Aí, tudo bem, você pode avaliar. Mas, nesse caso, os PABs teriam que estar na nossa conta, os PABs também teriam que estar contemplados. Dentro da proposta. E o outro é câmeras internas e externas. Certo. Porque, às vezes, acontecem os assaltos e você não tem registro. Porque não tem câmera, não tem como identificar os bandidos, não tem registro. Tem que ter câmeras e tem que ter câmeras funcionando bem. Exato. É um problema de inteligência, não é? Exatamente. Eu acho que a gente teve um avanço. Nós fizemos outras propostas. Entendi. Acrescentamos outras, eles trouxeram propostas que, enfim, acho que a gente tem que avaliar e na próxima negociação a gente vai conversar. Deixa eu observar uma coisa. Em que pese eu ser o autor do projeto de lei e ele ter sido aprovado por unanimidade, o prefeito Kassab vetar, nós retomarmos o debate, inclusive provocados aqui por vocês, na nossa cabeça, a boa lei é que pega. Na nossa cabeça, a boa lei é que tem efetividade. Então, quando nós retomamos o debate com as audiências públicas, a gente tinha claro que nós precisaríamos construir um processo no qual nós pudéssemos concluir com o melhor para a segurança bancária. Então, por isso que eu fico feliz, você estava me informando agora há pouco e acabou de dar essa informação aqui de público, que essa medida acordada, alguns procedimentos que são fundamentais, pelo que você relatou, isso é muito importante, porque ao longo da experiência será comprovada, de maneira inequívoca, que as medidas são necessárias. E necessárias também serão as medidas a serem aperfeiçoadas. Mesmo que o debate ainda esteja, vamos dizer assim, em curso, mas o fato de adotar uma experiência piloto numa capital de um estado importante e vocês propuseram ampliar ali na região da Grande Recife irá concluir como uma medida a ser adotada e ampliada para o Brasil. Então, eu queria aqui de público parabenizar a iniciativa de vocês. Muito obrigada. A gente agradece e agradece o apoio que você deu também. Todo esse debate tem dado, esse debate que a gente faz da segurança. Agora, falando um pouco da segurança mais, da segurança pública e uma coisa também que nos preocupa, que é essa onda de violências que a gente está vendo aqui em São Paulo novamente. É verdade. Porque a gente vê que o estado não está dando conta, a polícia não está dando conta dessa proteção, aí o cidadão, esses toques de recolher. É verdade. Qual a avaliação que você faz disso? Olha, segurança sempre é um assunto extremamente complexo e nós sabemos que deve ser encarado como tal e não pode e por tal tem que ser tratado de maneira republicana. eu acho que a medida do governo federal de procurar o governador, o secretário de segurança e oferecer parceria para enfrentar a onda de violência que se acentua e você note, se acentuou especialmente depois da eleição. Ela já estava em curso, mas depois da eleição ela se acentuou muito mais, muito mais. e ela não tem no horizonte próximo e veja, eu não estou aqui fazendo especulação, o governador e o secretário de segurança colocou no horizonte próximo nenhum tempo para redução. Então, tem que agir de maneira integrada, tem que ter inteligência como disse o ministro José Eduardo Cardoso, tem que ter parceria na esfera estadual, federal e municipal, tem que ter medidas relacionadas à questão social como aconteceu e está acontecendo no Rio de Janeiro, tem que ter medida efetiva de integração da ação de inteligência das polícias, tem que ter principalmente, vamos dizer assim, uma percepção que a segurança não é um item, como muitas vezes o governador ou o secretário diz, não, vamos botar a polícia na rua, bom, a polícia agora é o alvo. E a polícia está sendo assassinada também, né? A polícia agora parece que é o alvo principal e o problema é que onde um policial ou um cidadão supostamente sendo do crime organizado e assassinado, toda a população no entorno está sujeita, não se sabe ainda, só iremos saber depois desse processo concluído, que nós também não sabemos quando será concluído, mas o fato é que muita gente inocente também está morrendo nessa história, muita gente inocente. E as pessoas estão com medo, a população fica com medo, ontem mesmo, ontem foi, anunciaram um toque de recolher na Vila Brasilândia, o secretário disse que não existe toque de recolher, aí de qualquer forma mandou um contingente alto para a Brasilândia, aí a ação foi na Zona Leste, então existe um descompasso de inteligência da polícia do Estado de São Paulo em relação ao combate à segurança. eles não estão acompanhando o que está acontecendo nos locais, estão desinformados ou querem omitir, esconder da população porque o toque de recolher, inclusive universidades que estão liberando os alunos, encerrando as aulas, escolas públicas. Os comerciantes falando, eles passam lá e falam, olha, tem que encerrar, fechar as 18 horas, tem que encerrar as atividades aqui, é toque de recolher. Ontem eu vi na televisão, nos jornais aí que veiculados, que um cidadão simplesmente fechou as portas e disse assim, eu vou voltar para o Ceará, porque aqui não tem mais condição de trabalhar, porque chega lá e ele recebe um aviso de toque de recolher, aí a polícia fala, não existe toque de recolher, mas ele está ali, ele é a vítima, é a pessoa que vai sofrer. Não adianta esconder o problema, tem que fazer isso que você falou, parcerias, aceitar a oferta do governo federal, fazer as parcerias, pedir ajuda, porque não estamos nessa situação e a população tem que ser protegida. E esclarecer os motivos dessa onda. A população precisa saber por que de repente se acentua uma onda de violência como nós vimos há alguns anos atrás, seis anos atrás. Sim, tivemos uma situação caótica em São Paulo. Por que que episodicamente uma onda de violência cresce de maneira assustadora aqui no Estado de São Paulo? E aí, especialmente na Grande de São Paulo, mas no Estado de São Paulo. Por que? Alguma coisa está acontecendo mal esclarecida para a população. Então, isso é importante, é importante a orientação, é importante integrar as forças de segurança, é importante ter uma política social para que as famílias mais vulneráveis não se vitimem por essa relação de segurança. segurança e violência é sempre um assunto muito complexo, mas eu creio que o Estado, digo assim, a instituição do Estado já dispõe de conhecimento e recursos necessários para minimizar. Eu não vejo muita vontade política de concluir. Tanto é que quando o governo federal ofereceu parceria havia uma resistência como se não necessitasse de uma ação integrada. Isso é uma coisa que, na minha opinião, a população desconfia, mas por que não se pode agir contra a violência? A população está sendo vítima, está sendo obrigada a se recolher em um determinado horário, está sabendo que existe. O secretário agiu de maneira áspera, as pessoas sabem que existe, está tendo oferta de ajuda do governo federal e o governo do Estado não pode negar. E depois o governador teve que recuar, dizendo, não, vamos aceitar a ajuda. E depois logo a seguir o secretário, não, nós precisamos de aparelho de ginástica. Nós estamos discutindo a onda de violência e insegurança. O secretário diz, não, nós precisamos de dinheiro, de verbas federais para comprar aparelho de ginástica. Ok, tudo bem que precise, mas me parece que não é esse o caso nesse momento. Nesse caso não é resolvido. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa e a gente tem, Chagas, uma campanha de sindicalização permanente. Vocês estão vendo aqui essas urnas. e a gente tem feito alguns sorteios. Então o pessoal que se sindicaliza, que tem até um ano que se sindicalizou nesse último ano, está aqui nessa urna. Nessa outra urna que é ao meu lado, a gente tem as pessoas que estão sindicalizadas de 10 a 14 anos filiadas no sindicato. Queria que você me ajudasse aqui porque quem tem até um ano vai ganhar um par de convites para a comédia Indignados. Que maravilha. aqui deixa eu pegar um, né? É, é um. Bom, vamos ver. Bom, o Contemplado foi o bancário do Banco do Brasil e ele chama Marcelo Granzotto Alves da Silva. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Você ganhou aí seu par de ingressos para a comédia Indignados. Maravilha, hein? E esse daqui, está aqui. O meu lado é quem tem 10 a 14 anos de sindicalizado e vai ganhar nesse caso. É um final de semana no chalé Octopus, né? No, em Ubatuba, na praia de Maranduba. Merecido, hein? Muito bem, é um bom lugar, né? Vamos ver quem foi o contemplado ou a contemplada. Foi uma bancária. É do Banco Bradesco que ela chama Vanessa Ferraz Pena. Parabéns, Vanessa. Você que é sindicalizada, que ajuda a fortalecer sua entidade, já há 10 a 14 anos, né? Maravilha, hein? É. Tem consciência de que a luta é coletiva e a saída é coletiva. E eu vi que a campanha é Não Fique Só, Fique Sócio, não é isso? É, Não Fique Só, É uma boa chamada. Então, eu queria agradecer aqui a presença do vereador Francisco Chagas e todo o apoio que ele tem dado à nossa luta de segurança bancária, por segurança bancária, né? Obrigada. Obrigado, Giovanni, essa casa aqui é também sua, você é sempre bem-vindo. Eu agradeço muito. E dizer que a gente vai ficar agora assistindo aqui o curta, Ruídos da Lua, do Emerson Ambrósio. sempre que a gente termina o Momento Bancário em Debate fica no curta, Que maravilha. Para as pessoas assistirem, até para divulgar, porque é uma iniciativa, eu acho que é uma coisa bem criativa, né? Que legal. E tem pouco espaço para divulgação. E o próximo Momento Bancário em Debate vai ser no dia, na terça-feira, dia 13, e vai ser sobre a consciência negra e as atividades que o sindicato vai realizar nesse mês, junto com a CUT, junto com os outros parceiros. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate. Momento Bancário Música 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma